Não deu? Ai, que desespero, cara! Só não paguei porque não pude. Essa droga de crise? Um emprego? Não perdi? Sou na luta por outro. Disposta a vender perfume nas portas, um cigarro nas ruas. Que tal? Guria de programa? Ha! Sou mesmo, putinha! Você acha que eu sou, não é? Corta essa, querido! Morre não. Muito o que viver. Ah, tá bom, se você insiste, morra! Sou virinico, morra! Eu juro. Eu vou naquele cemitério, eu junto dinheiro, juro, coloco lá dentro do caixão. Daí você tira a mão pra fora, bem firme, querido. Agarra o saquinho de moedas. Até o juízo final. Orra! Não cala a boca, não. Boca suja assim. Essa boca que quer beijar e beijar. Tem que marcar, que senão tá confuso. Não tem que marcar nada. Você tem que trazer estrutura de personagem. Você vai andar, a palavra, não dá pra cá de menos. Sim, eu acho que tem que marcar. Não! Eu acho que tem que marcar. Não, mas não. Não, isso não é marcar. Isso é coro que você já deveria trazer. Sim. Entende? Isso é coro. Mas ele é estranho, né? Eu vou falar pra Andréia. Pode ser, tá muito forte o vídeo. Daí tem que ver tudo, a pessoa não vai falar de cara que eu faço. Não, sim! Mas mesmo que...